A igreja ficou lotada. A missa de ordenação episcopal de Dom Irineu Romã iniciou às 9h30 da manhã desta quarta-feira, dia de São José, padroeiro da congregação de Dom Irineu. A paróquia de São José, na cidade de Vista Alegre do Prata, onde aconteceu a ordenação, pertence à Diocese de Caxias do Sul. O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, presidiu a celebração. Concelebraram Dom Teodoro Mendes, bispo auxiliar de Belém, e Dom Vicente Zico, arcebispo emérito, junto a outros bispos da região e padres de Belém e do Rio Grande. Além de Dom Alberto, participaram da ordenação Dom Alessandro Rufinoni, bispo de Caxias do Sul, e o bispo do Vicariato Apostólico de Sucumbios, no Equador, Dom Selmo Lazare, que pertence à mesma congregação de Dom Irineu, dos Josefinos de Murialdo. Música Na igreja matriz da paróquia, Dom Irineu recebeu todos os sacramentos da igreja, com exceção de sua ordenação presbiteral. Ele nasceu em Vista Alegre do Prata, há 55 anos, e fez questão de se tornar bispo, perto da família e dos amigos. Amigos não apenas do Sul, paróquianos de Santa Ediviges, em Belém, atravessaram o país até o Rio Grande, para vivenciarem, junto a Dom Irineu, esse momento importante para a igreja. A gente está muito feliz de estar aqui no Sul, Dom Irineu uniu o Sul e o Norte, nesse dia. Estamos representando, estamos em quatro aqui, pela paróquia de Santa Ediviges, mas representando todos os movimentos, serviços e pastorais, amigos, pessoas que trabalharam de perto, com o Padre Irineu, e agora Dom Irineu para nós, e muito felizes, porque é o nosso pai, o nosso paroco. Um grupo de mais de 30 pessoas da Arquidiocese de Belém, participou da celebração. O cerimonial foi preparado pelo Padre Roberto Cavalli, da paróquia de Santa Luzia, em Belém, que representando os padres da Arquidiocese, homenageou Dom Irineu. Nosso abraço é muito obrigado, por ter incentivado e colaborado em sua função pela vida consagrada. Um grande acontecimento para a Igreja de Jesus Cristo, porque é um bispo escolhido como sucessor dos apóstolos, um acontecimento para a Diocese de Caxias do Sul, que nos acolheu, e é claro, uma grande honra, uma gratidão imensa a nosso Senhor, porque nós ganhamos esse novo bispo auxiliar. Dom Irineu assumirá, primeiro, a função de bispo auxiliar, todos os bispos auxiliares são também vigários gerais. Vigário geral quer dizer aquela pessoa que pode agir em nome do bispo, além dos dois vigários gerais, Mons. Marcelino e Mons. Cid, que são padres vigários gerais, mas os bispos. E aqui, no nosso caso, Dom Teodoro, Dom Irineu, e também o arcibispo emérito, tem todos os poderes na Arquidiocese junto comigo. Eu quero me dirigir agora, nesse momento, a toda a população da área metropolitana de Belém do Pará, porque aqui está presente a Rede Nazaré de Comunicação, a TV Nazaré, a Rádio Nazaré, a FM, o Jornal Voz de Nazaré, o Portal. Eu quero enviar a minha bênção, a minha saudação a todos vocês, eu amo muito vocês. Vocês contem comigo, eu estarei aí para trabalhar, para servir, para ser o ministro de Deus, a serviço desta igreja de Belém, que eu amo muito, amo muito vocês. Vocês podem contar comigo. Eu estou muito emocionado nesse momento, mas eu me sinto em casa, me sinto em Belém, do Pará. Me sinto na área metropolitana de Belém, porque ali é o meu chão, é o meu lugar. E eu estou muito satisfeito de poder servir esta igreja de Belém, que eu amo muito. A tia, emocionada, sente-se representando a mãe de Dom Irineu, já falecida. Me dá até vontade de chorar, de alegria, de alegria muita. Como é para a senhora ser tia, então, de um bispo? Mas nem sei como dizer de tanta alegria. Seu Marcelino Romã, pai de Dom Irineu, irmãos, primos, tios e sobrinhos, que formam uma família bem grande, também participaram da celebração, um dia de comemoração para o povo da cidade. Para nós é uma honra indescritível, né? Eu acho que nunca me emocionei tanto, nem nas minhas duas posses como prefeito. Eu hoje na igreja estava muito emocionado, porque eu conhecendo a família do Irineu, é assim, uma família muito humilde, uma família que já não se faz mais famílias como essa, né? Os pais, o pai, a mãe é falecida, né? Os irmãos, são muito humildes, são muito gente boa, né? E o município está muito honrado, não tenha dúvida, que o padre Irineu tenha escolhido vir aqui se ordenar. Isso é muito bom. Foi um momento na igreja importante e emocionante também, né? Para todos. Para nós, Murialdo, é muito importante, né? Porque a gente que trabalha com jovens, ter um padre nosso, bispo, é interessante para cativar a juventude. Música Música Música